Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A empresa foi conivente o tempo inteiro. A empresa, e vocês sabem que eu tenho uma visão, o culpado desse óleo no Brasil, o estimulador de óleo no Brasil, chama-se Rede Globo de Televisão. Eu já tenho mais de 60 horas de jornal nacional falando mal de mim. Eu já tenho mais de 70 capas de revistas falando mal de mim. Eu já tenho mais de 500 capas de jornais falando mal de mim. O que eles não se conformam é que quanto mais eles falam mal de mim, mais eu cresço na perdida do perigo. Ontem, alguns até tentaram descender os ataques à caravana. E a imprensa estrangeira atacou os racistas e os fascistas. A imprensa brasileira começou a mudar de opinião hoje. O óleo mudou de opinião, a Anamélia mudou de opinião. Todo mundo começou a ficar mais frouxinho. O Palácio do Planalto não comentou oficialmente as prisões de João Batista Lima Filho e José Yunis. Michel Temer se esquivou do assunto durante a inauguração de um terminal no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, nesta quinta-feira. Ele se limitou a dizer que a presidência é um trabalho difícil e sujeito a bombardeios a todo momento. Os bombardeios que acabam de atingir diretamente dois amigos pessoais foram pedidos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, na Operação Escala da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Temer é investigado por suposto favorecimento a empresas do setor portuário por meio de um decreto publicado no ano passado, que aumentou as concessões de 25 para 35 anos, com possibilidade de prorrogação até 70 anos. A contrapartida seria o pagamento de propina pelo empresário Antônio Celso Greco, da empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Quer dizer que os números do mercado de trabalho brasileiro estão fazendo com que as famílias, ao verem a sua renda diminuída e que os empregos que estão acessando são empregos precários, refreiam a sua possibilidade de consumo. E ao não consumir, ou consumir muito menos, evidente que o PIB não cresce. É uma questão absolutamente natural. Quando não tem demanda, não tem produção. E o que é que está produzindo isso? A reforma trabalhista implantada pelo golpe que nós vivemos em 2016, do governo Michel Temer. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.